Fala meu povo zoeiro, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Flázoeiro Dessa vez eu apresento a vocês o vídeo de notícias sobre a equipe do Flamengo Dessa vez quem vai trazer aqui com exclusividade para o canal Flázoeiro É o repórter Mauro Santana, dos donos da bola do Rio No qual ele é setorista lá da equipe do Flamengo E traz notícias aqui com exclusividade pra vocês do canal Flázoeiro Então se você ainda aqui não é inscrito aqui no canal Flázoeiro Convida você a se inscrever, ativar o sino, deixar o like, gostar do vídeo E compartilhar também em todas as suas redes sociais para o canal crescer O compartilhamento é essencial na divulgação e também no crescimento do canal Então bora deixar de relação e bora partir para o assunto do vídeo Primeiro falando a respeito do Everton Felipe, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa Até porque, pelo menos a informação que eu tinha, conversando com fontes ligadas ao atleta Era de que estava tudo praticamente certo Inclusive tinha até data para eles vir ao Rio de Janeiro, que seria amanhã Para assinar contrato, então com certeza se aconteceu alguma coisa Mas aconteceu do meio-dia em diante, porque até a manhã de hoje ainda estava tudo certo Inclusive obtive a informação de que até a exigência que foi feita pelo Esporte Recife Que, para incluir o Gabriel, que está lá emprestado Para que ele permanecesse em definitivo na Ilha do Retiro Na verdade não foi uma exigência, mas uma barganha Mas que, na verdade, não foi isso o impeditivo De qualquer forma, já tem até informação aí, o Lomba se manifestou Confirmando que a negociação foi interrompida Então era um jogador que estava praticamente certo e que não vem mais Com relação ao Robert Pires É um volante de 22 anos Jogador muito promissor Que atua no São Lourenço Desde o ano passado ele está no futebol argentino Neste ano ele já disputou 20 partidas Sendo que 17 delas como titular É um jogador que tem uma segurança muito grande da comissão técnica Ele tem a confiança do treinador Tem características muito semelhantes à do Cuejá Forte combatividade, um jogador também muito técnico Com uma boa saída de bola E que tem também um futuro promissor Apenas 22 anos E ele já tem 4 partidas pela seleção paraguaia Duas que ele disputou na Copa América Centenário em 2016 Com apenas 20 anos de idade E mais duas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Mas essa contratação se tornou urgente Por conta da iminência da saída do Willi Arão Já que havia um acordo entre Flamengo e Olimpiakos Pela transferência do atleta Só que o próprio Willi Arão recusou se transferir para lá Porque o clube europeu não conseguiu dar garantias Do pagamento dos salários em dia Pelo que eles ofereceram ao Arão Então por conta disso Pelo menos essa negociação está emperrada O jogador não sai E não é mais uma prioridade a contratação de um outro volante O que logicamente não é um impeditivo Para que o jogador seja contratado Inclusive a própria diretoria do Flamengo acredita Que é uma ótima oportunidade de mercado Um ótimo investimento Afinal de contas um jogador jovem E com muito potencial E também com visibilidade internacional Já que ele costuma ser convocado Para a seleção de seu país Então é aguardar para ver Então é aguardar para ver E aí Obrigado.